Mais um anúncio feito pela Sideshow Colétipos. Dessa vez, trata-se da estátua do Loki reproduzindo com extrema fidelidade as feições do ator Tom Rendostom nos filmes das franquias Thor e Os Vingadores. Medindo aproximadamente 60 centímetros de altura e pesando quase 6 quilos, ele vem com trajes esculpidos nos mínimos detalhes, bem vestido com uma capa verde de tecido e ainda com o cetro chitauri na mão direita. Já em pré-venda, a estátua da Sideshow Colétipos do Loki já pode ser encontrada por 460 dólares.